Música Todo mundo hoje em dia fala assim, né? Eu quero ser modelo, quero ser estilista, mas elas não sabem o caminho pra você chegar, pra você ter uma história de sucesso. E eu acho que num lugar que não é dentro daquele momento de vocês, onde vocês estão cheios de, né? Naquela correria, conseguir tirar vocês pra uma calma e conseguir conversar com vocês, eu acho que quem vai ganhar é o telespectador que tem em casa. É, só você pra tirar a gente dessa correria do fim do ano, fazer aí lá. Se não fosse a Tati, a gente ia ficar ralando aqui. Gente, olha só, a gente tá indo, obviamente, antes. Vocês vão ter o privilégio de acompanhar a partir do dia 2, mas eles estão no ápice da coleção, né? Em dezembro é o momento que vocês estão lançando o inverno já, né? Então é realmente loucura. É, na realidade a gente tá fazendo venda, já tá pensando o Natal que tá rolando, no caso, e pensando o verão do ano que vem e o inverno do outro ano. Na realidade é tudo meio mais complicado ainda. Gente, e é fácil acompanhar esse pique todo, Daiane? Conta. Fácil não é não. Não, não é. É uma da cheia, e eu vejo que o Ricardo é muito concentrado também nos negócios. Com certeza, tudo que ele faz faz certinho. Faz certinho, por isso que tem essa história toda, por isso que é um dos 10 convidados, gente, né? Você é uma mulher linda, talentosa. Tudo que você conquistou. Cada degrauzinho que você vai alcançando, são amigos que você vai conquistando, e isso é o melhor dessa história. Mas o melhor, sem dúvida, é amizade, entendeu? E é o que eu tenho por você, é uma grande amizade. Isso é um amor. Eu adoro você, gata. Seis anos de grande sucesso, e nós estávamos lá desde o começo, torcendo e aplaudindo você sempre. Ai, querido, eu sei que vocês me dão sorte. Esse projeto, ele tem um valor especial, assim, porque ele é a soma desses anos e de amigos, né, que fizeram parte dessa nova história. E vocês estão aqui de novo, eu estou mais feliz ainda. Sucesso. Rogério Flauzino, Jota Quest, na área, eu também estou ligadaço aqui no Mundo Fashion, da Band, valeu. Estou ligada no Mundo Fashion, Band. Ai, que delícia, Paula, Rô, vai Francisco Ventura, que são dois participantes da nossa primeira temporada de verão. E dar os parabéns pra você, né, porque na verdade mostrar um pouquinho desse outro lado, porque criar, eu acho que é uma coisa muito divina, assim, sabe? É um dom, é uma coisa que nasce, que você não se aprende na escola, na faculdade. Você pode aprimorar o jeito de criar, mas a sua intuição e o que nasce dentro do teu coração, da tua intuição, é muito próprio de cada um, né? É verdade, né? E eu acho que isso é o que transmite essa energia toda desse programa, de você, dessa festa. Deles, né? E deles. O que a gente, todo mundo tem em comum, é dedicação, é o amor pelo que faz. Eu acho que isso, né, Ventura, a gente já sabe que é, acho que 80% pro projeto dar certo. O teu projeto, o nosso projeto de vida, né? Naquele momento que eu entrevisto vocês dentro da São Paulo Fashion Week, ou numa loucura, como a gente se encontra, que vocês assinam vários, é um momento que você não consegue extrair o melhor de vocês, ou conseguir falar da história real de vocês com mais detalhes. Que é o que o nosso telespectador vai ter o privilégio, né, de ver. Olha como começou, como foi, vamos resgatar a história, né, Paola? Mas é exatamente isso, é que aquele momento é um momento extremo, né? São seis meses de trabalho e que tudo tem que dar certo. Então, realmente, é um momento mais estressado. Você vive o estresse máximo da gente, né? E agora, gente, com esse projeto a gente vai ter esse privilégio sim, porque cada um deles tem um programa inteirinho pra contar tudo. Olha que delícia! Se eu contar tudo, não sei se contar, hein? Será que vai ao ar tudo? É tão difícil a gente estar num momento desse com amigos e curtindo isso, mostrando o nosso lado profissional. Então, e sem esse falso glamour que, às vezes... Porque a gente, na verdade, o momento de glamour é a hora que você tá na passarela. E isso que eu acho que vai ser gostoso pra você, telespectador que tá aí, sabia? Porque você vai ter o privilégio de aprender com esses chiquérrimos. Ver o que tem por trás, não é? Queridos, eu vou deixar vocês aqui curtindo a festa. E eu agora vou dar mais uma voltinha pra mostrar mais chiquérrimos que estão por aqui. E até mais com eles, né? O que você achou do projeto quando eu te convidei? Eu quero que você conte. Qual foi o primeiro momento que você falou, vou pra praia? Vou contar sobre o que você achou. Quero que você fale a verdade pra mim. Olha, é uma coisa inédita. Eu acho que isso que é legal, a gente tá precisando de coisas novas. Então, parabéns por você ter tido uma iniciativa nova na televisão pra moda brasileira. E na rede aberta. E na rede aberta, que a Bandeirantes é a única rede aberta que fala de moda. Quem pensa que Bandeirantes é canal de esporte, agora também é o canal da moda. Isso. E aí eu acho que vai ser bacana porque vai estar todo mundo descontraído e outra... Não só gente que é estilista ou é criador, tem modelo, tem maquiador, tem style. Então, olha, eu tenho certeza que você vai conseguir tirar tudo de todo mundo. Eu sou Cássio Machado, estou de olho no mundo fashion do verão. Tô vestindo uma calça do João Pimenta, grande amigo, que é maravilhosa, e uns colares mexicanos e tal. Ligado no mundo fashion da Band. E aí eu sou o Tico Santa Cruz, tô ligado no mundo fashion da Band. Tô sempre te vendo na Band, viu? Parabéns a Bandeirantes, eu queria agradecer o espaço de abrir a moda e tudo. É muito importante para todos os profissionais de moda. São várias pessoas que estão por trás, cada trabalho deles que são apresentados. São vários profissionais, várias costureiras, acabadeiras, modelistas. São pessoas que dão sua vida inteira a esse ofício. Vim ver se esse mundo fashion da Band. 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 Vim ver se esse mundo fashion da Band.